Música Calma, esse não é um vídeo de terror Na verdade é um vídeo de comédia Apesar de não parecer Mas antes a gente precisa falar dele O Herobrine Sai daí Você provavelmente já ouviu falar dele Ele marcou uma geração de jogadores de Minecraft Pra invocar o Herobrine Descobrir, procurar, encontrar o Herobrine Ele disse que era o Herobrine Ai, que riso A sugestão do Herobrine apareceu de 0,1% Então, se ela tá do lado de fora E chegou a minha vez de contar essa história Do meu jeito, é claro A lenda conta que nas versões antigas do Minecraft Várias pessoas avistaram um jogador fantasma Muito parecido com a skin padrão do jogo Com a diferença que esse tinha os olhos brancos E nenhum nome em cima da cabeça Isso depois de ter ouvido o disco de música 13 É que o nome dos discos mudaram ao longo do tempo Mas eu acredito que seja esse daqui Ah, também, né? Já deu pra entender Que ele é bem macabro A evidência Uma print da tela De qualidade duvidável Outra versão da história Dizia que cada vez que tocava O som ambiente de caverna Esse daqui Que foi adicionado na versão Alpha 1.0.3 O par de olhos aparecia na escuridão Não tem como negar que o jogo realmente Parecia mais assustador antigamente Depois de um mês A história começou a ganhar força nos fóruns E o nome Herobrine surgiu pela primeira vez Foi nessa época também que surgiu A imagem mais famosa do Herobrine Agora supostamente avistado em plena luz do dia Imagina que você tá minerando numa caverna Quando de repente escuta aquele barulho estranho A princípio não é nada É só o Minecraft tentando te assustar Mas aí quando você tá indo embora E já viu até a luz da saída da caverna Você encontra uma coisa que não faz o menor sentido Um quadrado de tochas no meio do nada E que não tava ali quando você entrou na caverna Por um momento você resolve ignorar aquilo ali E ir pra casa Mas por outro lado É sempre bom ter tocha, né? Esse com certeza tá entre os maiores sustos Que eu já tomei na minha vida E eu também quero dar ele nos meus amigos Mas como que eu vou fazer isso Se o Herobrine não existe mais no Minecraft? Se é que ele sequer existiu Até a empresa que criou o jogo coloca em todas as atualizações Que ele foi removido O criador do jogo teve que vir a público E dizer que o rumor era falso Mas se você tá assistindo esse vídeo Você pode ser uma daquelas pessoas Que ainda acredita que o Herobrine existe Relaxa, eu tô aqui pra te mostrar Que eu joguei Minecraft o suficiente E ele nunca apareceu pra mim Nesse mundo eu já tenho 4.400 dias de sobrevivência E olha que eu nunca mostrei esse mundo aqui no canal Isso porque o mundo que eu mais jogo É o servidor multiplayer da Creative Squad 4 Aqui tô eu Mas quer saber? Só por via das dúvidas Vamos fazer um último teste Vamos tentar acender o totem de invocação dele Tem 4 pessoas de testemunha Que não funciona Eu vou confessar pra vocês Que eu acredito que o Herobrine já existiu Pelo menos em alguma daquelas versões testes do jogo Mas infelizmente hoje em dia Ele virou uma coisa do passado Então pra trollar os meus amigos Eu vou ter que trazer o Herobrine de volta pro jogo Fica aqui a curiosidade Em determinado momento do tempo A textura do Minecraft foi totalmente remodelada E as texturas antigas dos blocos eram assim O altar antigo era inclusive muito mais macabro Parece que a qualquer momento o Herobrine vai aparecer atrás de mim Mas não vai né A gente acabou de testar Só deixa eu apagar esse fogo Pera Isso é um Red Magic 9S Pro Eu não acredito Eu achei que era impossível eles fazerem um celular mais potente Uh! Esse que tá aqui do meu lado é um celular gamer incrível E agora ele tem uma tela quase indestrutível Com o Gorilla Glass 5 E eu tô vendo aqui que o processador já é o Snapdragon 8 geração 3 E eu digo gamer porque ele tem esses botões tipo gatilho Que nem controle de videogame Que são os shoulder triggers Muito úteis pra atirar e recarregar em jogos de tiro E acelerar e frear em jogos de corrida Ativando o botão vermelho você entra na central de jogos E dá pra mexer em todas as configurações do telefone enquanto você joga E aí eu disse que ele tem 512 GB de memória E 16 de RAM E roda jogo até 120 FPS E aí eu testei a bateria E dura um monte mesmo jogando E aí eu testei o alto-falante E aí eu liguei a ventoinha RGB dele pra respirar o celular E aí ele saiu voando Ah é, e também tem esses novos papéis de parede Que são mini jogos pra você passar o tempo Clique no link da descrição pra saber mais sobre o novo Red Magic 9S Pro Vamos começar pela parte fácil O melhor jeito de colocar o Herobrine nesse mundo É usando um mod pra adicionar ele Tomara que eu não seja hackeado Mas tem que ser um mod bom Porque da última vez que eu tentei baixar o mod do Herobrine Eu encontrei um que era uma porcaria O que que é acontecendo aqui? Cada 100 metros tem um Herobrine Esse mod ele é muito exagerado Meu Deus, gerou uma fatinha aqui de pizza Aqui literalmente aqui tem 3 Herobrine no meu campo de visão Tá azul pra ti? O que que é aquilo ali? Vamos lá, vamos lá Tô assistindo a presença Entra, 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 entra Tampa, tampa, tampa Mano, eu tô vendo passos Ele tá quebrando o bloco Ele tá quebrando o bloco Corre Não, 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 não Essa foi a minha primeira tentativa de fazer esse mesmo vídeo há dois anos atrás Então, é, a única pessoa que pode desconfiar da minha trollagem é o Geleia Que gravou esse vídeo junto comigo Mas que acabou nunca indo pro ar Acontecia tanta coisa bizarra no jogo que não tinha nem graça Não era nem assustador Hum, tá, esse, eu já ouvi falar desse daqui O problema de usar um mod é que o servidor da Creative Squad não tem mods E se eu tacar o do Herobrine aqui, os meus amigos não vão conseguir entrar no servidor Porque eles vão tentar entrar e vai aparecer uma mensagem de erro Dizendo que falta o mod do Herobrine Arruinando completamente a trollagem Tá, mas e se for um datapack? Olha só, eu encontrei um aqui que promete O totem pra gerar ele é bem parecido Eu baixei os dois, mas vamos testar o datapack A diferença entre eles é que o mod precisa estar instalado tanto no mundo Quanto no jogo de cada um Já o datapack só precisa estar no mundo do servidor Eu não escuto nada Era pro Herobrine aparecer já Ah, vocês devem estar pensando que lugar é esse que eu tô Isso é um segredo que eu conto em outro vídeo E agora, será que eu tenho que esperar ficar de noite? O sol acabou de se pôr Nada tá acontecendo Por que que nada tá acontecendo? Não está a acontecer nada Por quê? Ah, leva três dias pra aparecer Tenho que esperar três dias? Nossa, que susto Nossa Eu olhei a estátua de villager de longe E tinha Tá na hora da verdade É só fazer de ouro a base Quatro tochas de redstone E acender o fogo Não aconteceu nada Nossa, que susto, mano Tem neve ali, ó Só que é neve em cima do Obsidian Mas eu juro que eu olhei pra longe E eu vi dois olhos brancos E eu fiz o totem do Herobrine Exatamente em cima de uma cabeça gigante com olhos brancos Aparentemente esse daqui não funcionou Então eu vou testar o segundo modelo Que é na vertical É... Nossa Ou por que que tudo parece o Herobrine agora? Que eu tô esperando ele aparecer Não é possível Eu já andei pra todos os lados Já ficou de noite Tava de dia E a única coisa que acontece É eu tomar sustos com coisas normais do Minecraft Porque eu tô esperando O Herobrine aparecer em algum lugar Mano Tá, eu não tô maluco Apareceu aqui, não foi? Calma Eu tava vindo no totem Pra reativar ele Pra ver se tinha alguma diferença Desativar o totem E acender Nossa Tá, tá Mano Tá bom Temos um Herobrine E o melhor de tudo É que a aparição dele é bem rara Demorou uns 40 minutos Pra ele aparecer pra mim Isso significa que o servidor da Creative Squad Tá contaminado pra sempre Com ele O Herobrine Brincadeirinha Pra preservar o nosso mundo E não amaldiçoar ele pra sempre O mundo com o Herobrine Ia ser uma duplicata Perfeita do servidor E agora eu só tinha que enganar Os meus amigos Pra eles entrarem no servidor Adulterado Achando que era original Quando na verdade Eles tão caindo direto Na minha armadilha E aí vai ser questão de tempo Até eles verem o Herobrine No jogo deles Ah, e esse nome aqui Só aparece pra mim O nome cada um pode botar O que quiser Casa automática Verdadeira Olha lá Mas o que realmente Interessa pra funcionar É o endereço do servidor Que a gente chama de IP Que é tipo um número Que nem o endereço de um site Você escreve alguma coisa E vai parar em algum lugar E fazer com que eles Não desconfiassem Dessa mudança de IP Poderia ser a parte Mais difícil do plano Mas como recentemente O IP da Creative Squad Acabou vazando E alguns inscritos Descobriram Os membros do servidor Não vão desconfiar Da mudança de IP Eles vão achar Que é só por medida De segurança Por causa do vazamento Ainda ontem O Ligons Mandou mensagem Alertando sobre isso Agora é só esperar Um momento Que não tenha Ninguém online Agora, agora, agora Porque é a única forma De eu fazer a cópia Perfeita do mundo E todo mundo Aparecer exatamente Do jeito que tava No original E mandar o novo IP Do servidor pra eles Pros inscritos Não terem Mais O IP vazado Se tudo deu certo É pra continuar zero Aqui e todo mundo Entrar no de baixo Três acabaram de entrar E as pessoas Já estão entrando O Vendrak Já tá aqui O Feurip E o Cadu Como eu disse pra vocês A aparição dele É bem rara Eu só não esperava Que no primeiro dia Ninguém notasse A existência dele Mas o que vem Depois disso Eu não tava junto Com eles Na maior parte Das vezes E ainda bem Que esse é um servidor De youtubers E todo mundo Grava sua tela Só isso Tornou possível Ver a reação De todos eles O primeiro a entrar No servidor No outro dia Foi o Chip E eu queria ver De perto O susto dele Mas eu tinha que agir Naturalmente A forma mais óbvia De conseguir diamante É minerar Certo? Assim que a gente Encontrar uma caverna O desafio começa Tá, a gente tem uma hora Pra encontrar o máximo De diamante Que a gente conseguir Meu Deus E é uma competição? Na verdade É uma competição Entre os métodos Tá, entendi Esse é o primeiro deles É E outra coisa Tô com uma picareta de fortuna Aqui Eu vou dar multiplicando Será que conta? É exatamente por isso Que eu te chamei Primeiro Eu não tenho uma picareta de fortuna Eu só tenho duas de toque suave Eu sei que esse método Vai ser de longe Um dos piores Então pra balancear um pouco O resultado vai ser Os diamantes combinados Que nós dois vamos conseguir Ó, eu já encontrei aqui Um grupo Você prefere procurar em caverna Ou escavando túnel? Então, a ideia desse primeiro método É fazer em caverna mesmo Não pode escavar É, depende Por quê? Não, não Só pra saber É porque é mais rápido De sair correndo pela caverna Tá, pode ser que sim Eu não fazia a menor ideia De que ele tava usando o raio-x A questão é Ele ia conseguir ver o Herobrine Por trás das paredes? Ah é, mas não pode túnel, né? Nossa, eu já tava fazendo um túnel É, eu não tô fazendo Bem uma estratégia de túneis não Mas não vou dizer Que eu tô 100% na caverna também O que que houve? Você encontrou muito diamante? É Sim Aham Deve ser Mano, o que que é isso? Eu encontrei mais aqui O quê? Quanto você encontrou? Nossa O que que foi? Isso aí é você Isso aí é a obra sua? É, né? O que que é a obra minha? A única coisa que eu podia fazer agora É fingir que a trollagem não era minha E ser teimoso até o final Agora eu não sei se eu quero continuar minerando Se eu quero parar Por quê, mano? Em todos os meus anos de mineração Isso nunca me aconteceu Como assim? Eu fui surpreendido No meio da minha escavação Por quem? O Caduto Online Pelo Herobrine, cara Herobrine apareceu na minha frente Ah Que engraçado, cara Ah, kkk Não é você que tá me trolando, não Sou eu que tô te trolando Eu vou continuar pegando os diamantes aqui, mano Você não vai conseguir me distrair com isso aí Se não é você que tá me trolando Nem eu que tô te trolando É o Herobrine que tá trolando Eu e você Você que viu Herobrine Eu não vi nada Eu não falei absolutamente nada Eu não Mano, meu jogo tá normal Sinto muito, Chip Mas a trollagem não funcionou Eu não sei o que te dizer, não Eu acho que vou minerar agora Sem olhar pra trás Nunca mais vou olhar pra trás Calma que o Chip não foi o único Eu não consigo acompanhar O que cada um tá fazendo Mas com certeza Eles vão ver ele Agora é só esperar Alguma mensagem no chat Aí, Phil Vou te falar um bagulho Que eu acho que tu vai ficar triste, hein, mano Tu não tá com vontade de comer aí Vou te matar se tu fizer isso comigo Não, mano Eu tô achando que esse lance aqui É tipo o tamanho da minha mão Tá ligado? Tipo, metade da minha mão Mano, impossível O bagulho é 30 conto Tenho certeza que não é Pô, tu já viu a foto deles? Mano, já Nossa, até eu ouvi um barulho esquisito Eita Tem um alai aqui, mano Onde você faz um bagulho Que não é Ai, que que é isso? Que que é isso? Que que é aquilo? Mano Phil Oi Eu tenho quase Não é possível Não é possível Não é possível Eu juro por Deus Eu tava matando um zumbi Eu olhei pra trás Mano, será que... Calma, pode já ter sido um zumbi Mas eu acho que eu vi o raro pra ele Não, vocês estão vendo a minha cara, mano Eu tô falando sério, mano Eu tô falando sério Não era um zumbi Não, peraí Mano, eu juro, juro, juro Tipo assim Eu tava aqui de boa Escolhendo meu lanche Eu tava matando Aí veio um zumbi Começou a me bater Eu vi um zumbi Nossa, mano Eu vi um zumbi Achei que era o Herobrine de novo Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O Herobrine? Mano, eu acho que sim Mas ao mesmo tempo Eu acho que eu confundi um zumbi, mano Isso é a fome A fome tá te matando lentamente Tu acha que tu não tá com fome Mas tu tá Rapaziada, acho que eu fiquei maluco Surtei, surtei, esquece Calma aí Volta lá do Chip Que não terminou as aparições dele Cadê? Chip, olha pra baixo Cadê o Void? Brito É? Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta Embaixo de mim só tem um bloco de ouro Eita O que é isso? O que é isso? Sou eu Caramba, o XR é todo bugado, mano Sabia o seu nisso Você acha que era o Herobrine? Que susto, mano É porque tá meio amaldiçoado o servidor aqui, mano Amaldiçoado, beleza Olha aqui, mano Olha aqui, mano Ó, eu tava gravando Gravando aqui normal, ó Eu tava aqui, ó Eu tava aqui, ó Pedindo minha comida Aí eu fui matar esse zumbi aqui, ó Tá vendo? Aí, aqui, ó Tu não viu? Que isso, mano Que isso, que isso Calma, deixa eu ver Eu vou frame pro frame, mano Eu vou frame pro frame Já que você tá tão obcecado pelo Herobrine Vamos aproveitar que tá ficando de noite Vamos chamar ele aqui Ai, ai Ó, eu não duvido nada Que vai realmente sumonar o Herobrine Porque você botou o mod Não, não, não A tu botou o mod Tá bom, então Deixa que eu acendo Vai Vai Chega, tira, 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 tira Como que isso aqui é um zumbi? Calma, eu vou tirar print Isso aqui pra vocês é um zumbi? Eita Nossa, mano Agora eu tô assustado Todo zumbi que eu olho Eu tô achando que é... Sou eu É tu? Sou eu Ah Não Tá gastando Não, pera É você ou não é, cara? Não, cara Isso é louco bizarro Sinistro Isso é louco até eu sair dali Eu pedi a comida aqui Mensagens suspeitas Será que apareceu pro Feuripe? Apareceu pro Cadu também Não Impossível Apareceu pra mim também Vamos brigar aqui na casa dos villagers Ai Pô Brasil No outro dia eu acordo com essa mensagem no grupo O Muka tava falando que tinha uns bugs no servidor Deixa eu ver Tá me interrompendo aí Olha isso O datapack bugou pra ele Mas calma Nem tudo tava perdido Eu realmente tinha visto no site que isso poderia acontecer E o Muka e o Fix não faziam a menor ideia de que isso era pra ser o Herobrine Então eu ainda posso tentar assustar eles Vou mandar uma textura pra eles que resolve o bug É, eu só tinha que disfarçar um pouco a textura, né? Porque tava meio na cara Então eu vou disfarçar ela de Encantadinho V2 Porque uma vez os meus amigos me pediram pra eu mandar essa textura pra eles A Encantadinho Que ela deixa os encantamentos como eram antes Olha só, com ela e sem ela A Netherite fica muito mais apagada É um bug Essa textura resolve Então eles vão só achar que é uma versão 2 daquela textura Quem já caiu na trollagem tá servindo de cúmplice Ah, mano Impossível o Neb não ter visto o Herobrine naquele canto Vocês viram pelo menos, né? Vocês viram? Não é possível Olha essa cena O Muka tá na minha frente E vocês tão vendo ali no cantinho da tela Sumiu Só que ele tá parado aqui Muka, Muka Será que ele já tomou algum susto? Ele não falou absolutamente nada Desde aquela última mensagem no grupo Aê, voltou Aê, ei Você é a prefeitura, então Tapando o buraco Destampando o buraco Calma, nivelando o buraco Eu não entendi É que, ó Isso aqui é um buraco, por exemplo Aí a prefeitura vai lá e ela vai arrumar Certo? Não, a prefeitura ignora Tá Suponha que o buraco, ele é positivo Eu acho que eu entendi Isso significa que a prefeitura, ela vai cavar o buraco? Ah, é um questionamento válido, não é? Você tá maluco Ô, aquele bug das partículas pretas Apareceu de novo pra ti? Partícula preta? É, você tava reclamando no grupo que apareceu, mano Ah, aqueles discos Aqueles pedacinhos de discos Então Deu uma sumida Tá O que que você tá me ajudando, do nada? Mano, não tem nada pra fazer Ah, tá Valeu Uh 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 Era Que isso? Que isso? Mano A parte do Mooka é uma loucura Primeiro eu fiquei um tempão pegando areia com ele O Aerobrine praticamente não apareceu Daí ele apareceu E o Mooka não percebeu Mas aí ele apareceu Duas, três, quatro, cinco, seis vezes E o Mooka lá Na maior paz E eu lá Pegando areia E depois Pra piorar Sabe quando você tá procurando uma coisa Só que você encontra outra Então Uh Ai Que susto Não, tu não tá ligado Spawnou um esqueleto com um diamante aqui Mentira Eu tô vendo Deixa ele vivo Deixa ele vivo Pera, pera, pera A aranha tá matando ele Que loucura E tá com a Tá com a Com a Com a armadura encantada Cava Eu vou botar a areita em cima dele Meu Deus A cojada de flecha que tem em mim Tá Traz ele pra cá Vai, tapa ele Aproveita Aê Trabalha em grupo Impressionante Você não tá achando impressionante Você não tá achando impressionante a gente ter achado um esqueleto com armadura É que ele deu tanto trabalho que eu já tinha esquecido o quão difícil que era Não, você não faz a menor ideia Que ideia, amor O quê? Mano, você tá ligado que eu já procurei todos os mobs raros do Minecraft, né? Hum E esse tá entre os impossíveis de se encontrar Pior que é assim Quando a gente tá jogando quietinho sem objetivo nenhum Só brincando o negócio bem, tá ligado? Quando a gente menos quer a gente encontra É isso que você tá falando É Exatamente isso Mano, o problema é que eu quero muito, tá ligado? Nas minhas contas eu já achei umas 6 ovelhas rosas jogando e o esqueleto foi umas 5 Ah, tá meio equilibrado Pfff Mano, você acredita que eu já achei 2 no mesmo lugar? O quê? Dois esqueletos formadores de diamante Doce Ô, moco, você não tá entendendo Essa foi a melhor gravação da minha vida Por quê, meu? Eu botei o Herobrine no nosso servidor Você não viu ele em nenhum momento, mano Olha ele ali Não, mentira Isso é colocando areia e eu correndo em volta de ti esperando você ver o Herobrine Pra se assustar e você não... em nenhum momento você viu Eu não vi nada Olha isso Nossa, eu já sabia do bagulho e assustei E aí Obrigado.